Eu vou fazer uma opinião diferente agora, chat, porque nós vamos ver um vídeo do Mamãe Mamei. Vamos ver um vídeo do Mamãe Mamei. O nome do vídeo é Fui na Cracolândia, com Braga. Eu vou ir dar uma aula rápida pra vocês, pra vocês aprenderem a analisar qualquer vídeo. O que que tem de funcional ou não. Porque, se eu não me falei, tem muito do cinema ali. E eu acho importante a gente poder analisar isso. Então, eu vou dar essa aulinha, esse adendo na minha live. É uma aulinha básica de como entender e analisar documentários para idiotas. Nós não somos idiotas, é isso. Aula rápida de como fazer um documentário para enganar otários. Aula rápida. Coisas que vocês podem notar em qualquer tipo de produção audiovisual. Qualquer produção audiovisual. E o documentário dizendo assim, uma não ficção. Porém, é um filme, uma ficção, você sabe que é uma ficção. Isso que ele tá falando, ele tá supostamente, supostamente, porque é mentira, mostrando a realidade. E por que que isso é mentira? Primeiro, no vídeo que vocês vão ver aqui, ele mostra apenas uma visão. Que é a do Mamãe Falei. Ele não entrevista as pessoas que estão na rua. Ele não entrevista o governador ou o policial. Ele não entrevista um médico pra dar uma opinião. Ele não entrevista ninguém. É ele mostrando a rua, as pessoas, na Caracolândia. Talvez tem pessoas ali que estejam mal, sim. Talvez tem médicos que tenham soluções diferentes. Talvez tem policiais que queiram fazer coisas diferentes. Mas não, ele mostra. Olha os pobres, pobres viciados aqui, pobres viciados. Essa é a realidade. Primeira coisa, se é uma pira que supostamente mostra a realidade e tem uma visão, é mentira. É mentira. É mentira. Tá? Segunda coisa, rápida, rápida, fácil. Trilha sonora. Isso aqui é a pira mais importante que vocês vão ter no vídeo do Mamãe Falei. Trilha sonora cria sentimento. Trilha sonora faz uma cena ficar assustadora, ou faz uma cena ficar triste, ou faz a mesma cena ficar alegre. Trilha sonora é a pira mais poderosa que você pode fazer no cinema. Trilha sonora é muito mais forte que diálogo. Porque você não vê. Não tá ali. A trilha sonora, ela passa sempre por debaixo. Você não lembra. Você lembra do momento, do sentimento. Você não lembra da trilha. Trilha sonora dita o que o autor quer que você senta no vídeo. Se a trilha é de terror, você vai ter medo. Se a trilha é de comédia, qualquer merda fica engraçada. Se a trilha é de ação, as coisas ficam emocionantes. Trilha sonora. Prestem muita atenção no vídeo que nós vamos ver. Trilha sonora. Gerar indignação ou raiva, que é o objetivo do Mamãe Falei, né? O documentário sempre tem esse objetivo de gerar alguma coisa. Você vai ficar triste, você vai ficar feliz. Gera indignação, gera raiva, gera emoção, gera ímpeto de fazer as coisas. E por fim, via de regra, não é regra não, mas esse tipo de vibe, ele dá uma solução. Tipo, a gente tem um problema, né? Esse problema aqui e a solução é isso aqui, tá? Beleza? Vocês têm isso em mente? E agora vocês vão conseguir tancar esse bagulho comigo? Tem... tem quanto tempo? Tem pouco tempo, não tem tempo não. Nove minutos. Nós vamos ver acelerado ainda. Vai ser rapidíssimo. Ah, eu posso... Eu vou pausar pra fazer uns comentários que eu acho que é importante, tá? Vamos mostrar a realidade. É a primeira coisa que ele fala. Presta atenção nos efeitos sonoros, tá? Quem tiver de fone ajuda, mas se não... Presta atenção na música, nos efeitos. E nos enquadramentos também que ele coloca, tá? Isso aqui é no centro da cidade. Olha a música. Olha a música que tá o vídeo inteiro. Presta atenção. A música não é do ambiente. Alguém falou assim. Tava com a timeline do vídeo e falou. Eu vou colocar essa música. Isso é premeditado. Isso é decisão narrativa. É para você ter uma sensação de medo com essa música. É uma casa, então. Vamos dar vitória. Não faço ideia de quem é esse braga. É algum amigo do Mamãe Falei. Pessoal, aqui tem um prédio que tá em construção. Olha o tamanho do prédio. E é justamente aquele conceito. Moradia em cima, embaixo aberto pra negócio. Agora, você acha que dá pra abrir um negócio aqui? Se na rua você tem essa situação, o que vai acontecer? Vamos colocar muro aqui e vai acabar com todo o conceito. Na frente, o que tem aqui, Braga? Aqui é uma ONG que a prefeitura paga e que deveria cuidar e melhorar a questão da Cracolândia. Tá aqui, ó. Recebe dinheiro público pra projeto da Cracolândia. Tá aqui, ó. Enfrente o prédio. Isso aqui, ó. É um prédio tombado pra preservar o patrimônio histórico. Vê como ele tá preservado. Dá uma olhada. A entrada tá concretada. Mas aqui é uma moradia de invasão. Dá uma olhada aqui, ó. Olha a porta que tem aqui do lado, ó. Agora, sabe uma coisa curiosa? A entrada tá dentro da entrada da ONG. Curioso, né? Aqui é a estação da luz. Dá uma olhada como que tá. Vem cá. E aí, primeira? Ó, isso aqui é a sala São Paulo. Olha a porta da sala São Paulo, como que tá. É que na filmagem não pega cheiro. Olha aqui. Urina, fezes. Isso aqui é a saída do metrô. Você imagina um turista, ou seja de fora de São Paulo, ou seja da própria cidade, saindo daqui. Qual é o grande problema da Cracolândia pra essas pessoas? É o comércio. É o turista. Os problemas da Cracolândia não são relacionados às pessoas que estão na Cracolândia. Entenderam isso? É muito essa a linha. Quando eu falo de higienismo. O problema da Cracolândia não é que tem gente passando fome ali. Que tem gente que tá num vício. Que tem gente que não teve condição. Tem gente que precisa de ajuda e que pode mudar a sua vida. O problema não é as pessoas da Cracolândia. O problema é o que a Cracolândia gera pra quem tá em volta. É o comércio que vai fechar. É o turista que vai vir aqui e vai achar feio. Esse é o problema que a Cracolândia gera. Não é as pessoas que estão na Cracolândia. É isso que essa pessoa acha. Isso é uma visão higienista das coisas. Aqui ó. Pra passear aqui ó. Vem ver. Todo esse lixo que tá aqui. Não pense que é de muitos dias. Isso daqui é de menos de 12 horas. Foi feita outra limpeza aqui. 12 horas é isso aqui ó. 12 horas. Busca de terror. Você vê que é um lixo de agora. Busca de terror. Ó a melancia. Ela nem tá podre ainda. Isso aqui ó. É 3 vezes todo dia. 100% de terror. Praça zerada. Cercada. Não pode usar. Dá uma olhada aqui a grade. Já arrancaram aqui. Tem um estoque de grade pra colocar. Dá uma olhada ali ó. Aqui é a Dino Bueno com a Elvetia. Dá uma olhada nisso. Ó. Aqui esses prédios. A Concepção. Arthur, a gente tá me falando. Tudo aberto embaixo. Começa embaixo. Ele foi feito pra isso. Esses muros não existiam. Só que devido a situação da Cracolândia. Tem que fazer muros em tudo. Quer dizer, anulando tudo que foi feito em baixo. Aí detalhe. Se você reparar. O primeiro andar do prédio. É grade até em cima. Só o primeiro andar. Dá uma olhada. Então isso daqui ó. É um buraco de tiro. Que deram em direção a GCM de São Paulo. Trabalhando aqui. Eu não tenho como saber de olho. Tá? Aí eu não tenho como saber de olho de filme. Mas eu diria até que a paleta de cor. Não é a paleta de cor natural. Eu diria que eles fizeram uma paleta de cor diferente pra esse vídeo. Mas de olho assim é foda de falar. Vamos falar. É tiro que veio de lado disparado. Contra as forças de segurança. Deixa eu ver o que tá pichado aqui ó. Eu quero a Cracol Resiste. Aí eu pergunto pra você. Você acha que não faz sentido ter isso daqui? Olha o que tem logo ali ó. Estrutura pago com o seu dinheiro. Com o seu dinheiro. No centro da cidade. Tá? Do lado do metrô. Do lado do metrô. Pra isso daqui ó. Aí o cara tem banho. O cara tem comida. O cara tem segurança. Segurança. Aí eu pergunto pra você. Aqui. Aqui. É o lugar pra fazer isso? Acabaram de limpar. Uma limpeza dessa custa em torno de 26 mil reais. São três por dia. Dinheiro. O problema da Cracolândia é que ela custa dinheiro. Só ainda tá terminando ali ó. Daqui quanto tempo tá daquele jeito? Praga, de novo. Onze horas, meio dia. Daqui três horas no máximo tá daquele jeito de novo. Três horas. Mostrar a realidade. Tá aí Bruno Covas. Aí prefeito ó. Cadê você? Máscara não existe aqui também né Arthur? Não existe nada. Nada né? Não existe nada Braga. Nada, nada. Máscara não existe. É a preocupação da gente. No centro, no coração da cidade. Nós temos um ponto onde a lei simplesmente não existe. Existe lei aqui Arthur? Existe nada aqui Braga. Tá pra entrar não? Tá pra entrar não? O que mais? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui três vezes por dia não é possível. Três vezes por dia. Não é possível. Três vezes por dia. Você pode vir aqui. Três vezes por dia. E nós estamos numa rua. Rua. É um bem público. Um cidadão. Estamos na rua. No meio da rua. A esquerda aqui. A esquerda a outra aqui Arthur. Vou dar uma avançada porque não acontece muito mais coisa não. Tem uma hora que eles vão pra um hotel. Aí eles entram num hotel. Num lugar ali que tem quarto. No centro da cidade. Isso é um hotel. No centro da cidade. Entenderam? Que é inadmissível ter isso. Pobreza. No centro da cidade. A música. A trilha sonora é tão marcante. É tão forte a trilha sonora. De terror. De novo. E a solução no final. A crítica. A denúncia. O pan finalzinho. Pra quem dizer que meu curso de cinema não serve pra porra nenhuma. Toma essa sociedade. Música